Música Um praticante de parapente caiu sobre as árvores entre as praias do Atalaia e Jeremias ontem à tarde aqui em Itajaí. O homem partiu do Morro do Careca e se enroscou ao passar pela vegetação. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros sem nenhum ferimento grave. E uma novidade que não agradou os moradores de Itajaí. Pela primeira vez nos últimos anos, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento não vai receber iluminação de Natal. A decisão é da comissão responsável pela decoração natalina da cidade. Entenda melhor na reportagem de Bruna Frener e Rubens Nogas. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, um dos pontos turísticos mais visitados de Itajaí, não vai ser iluminada pelas luzes de Natal deste ano. De acordo com o secretário de obras de Itajaí, Tarcísio Zanelato, a iluminação decorativa não foi feita porque a Igreja já tem uma ótima iluminação. No ano passado nós tivemos alguns problemas com relação à iluminação, tinha muitas lâmpadas queimadas, por isso a decisão de fazer a decoração. Nesse ano a Igreja está com a sua iluminação tudo em dia. A comissão achou por bem não fazer a decoração, mesmo porque tem que ser usados guindastes de 23 metros de comprimento, de altura, com muita dificuldade de ser deslocado até aquele local. Mas a notícia não agradou muito os moradores de Itajaí. Serão injustiças, porque ela é tão linda e é o carinho nosso com as nossas orações todo santo dia. É uma tristeza eles fazerem isso, porque as ruas tudo vão se iluminar, a igreja fica ali parada, separada. Isso aqui não é sítio, isso aqui é uma baita de uma cidade. Ah, eu acho que deveria ter uma coisa bonita, né? Acho que todo mundo gosta, né? Eu acho que depende também da opinião do padre, né? O que ele pretende que seja feito aqui na Igreja Matriz, já que é ele que tem o controle dessa situação. E acredito que a nível de prefeitura, o prefeito quer o melhor para a cidade e a parte dele deve estar fazendo. E agora é uma questão só de atitudes, né? A serem tomadas, né? Para a melhoria da igreja e para o bem comum de toda a comunidade católica. De acordo com o pároco da Igreja Matriz, padre Sérgio Souza, a igreja não é contra a iluminação natalina. Por isso, o monumento não vai deixar de entrar no clima de Natal. Só fazer no entorno da igreja, na praça, que vai ficar muito bonito, mesmo com os pinheiros altos, com a decoração diferenciada, eu acho que não vai tirar tanto a beleza da igreja. A comissão formada pela CDL, Centro Lojas, Fundação Cultural, Secretaria de Turismo e de Obras, vai se reunir hoje à tarde para definir a data que a cidade será iluminada, incluindo o entorno da Igreja Matriz. Mas, como mostramos na reportagem, desta vez o prédio da igreja não receberá as luzes de Natal. E agora vamos saber a previsão do tempo para esta quarta e quinta-feira aqui em Itajaí. Aqui no nosso estúdio nós recebemos o agente de meteorologia, Marinho Filho. Boa tarde, Marinho. Mais uma vez aí estamos com temperaturas elevadas, mais um dia típico de verão. É verdade. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos de casa. Temos aí o clima bastante quente novamente nesta quarta-feira e ontem aquele calor intenso. Ocorreu uma forte trovoada no final da tarde na região de Blumenau, deixando aí muitas residências sem energia elétrica. E a gente sempre ressalta que essas trovoadas típicas de verão em função do calor, são fenômenos que são muito pontuais. Pode ocorrer em qualquer área, até mesmo chover forte, granizo numa cidade e na outra passar apenas um aumento de nuvens. Isso pode ocorrer, são fenômenos mais localizados, trovoadas típicas de verão devido ao forte calor. Hoje essa intensidade de temporais diminui porque a temperatura já não é tão alta. 26 graus agora em Itajaí região, aqui no litoral, na região do Vale do Itajaí já 28, 29 graus, onde a temperatura pode chegar a 30. Aqui a máxima deve chegar a 28 graus porque hoje nós não temos o predomínio de vento de norte e nordeste, que são ventos quentes e que contribuem para a rápida elevação das temperaturas. Então hoje está predominando o sudoeste pela manhã, passou o sudeste agora à tarde e nós vamos ter aí a tarde com a temperatura um pouco menos quente do que ontem. A gente viu agora imagens aí do alto do Morro da Cruz. A maré, como é que está a condição da maré para esta tarde ou para esta quinta-feira? Está propícia para o surf? Bom, nós estamos aí com pouca acilação na maré, hoje não sobe muito e abaixa também, abaixa a mar não será muito baixa. Neste momento a maré está enchendo, até as 14 horas chegaremos a 0,80, então não sobe muito. Mas nós temos aí poucas ondas na costa de Santa Catarina, inclusive oferecendo condições à prática da pesca, da navegação e poucas ondas para o surf, o pessoal que está aguardando aí. Mas não temos ondas muito grandes aqui na costa neste momento não, o estado do mar é calmo. Jóia, legal. E a gente estava até comentando antes de começar o MCA Notícias, né Marinho? Que o verão oficialmente só começa 21 de dezembro, mas a gente já está tendo esses dias típicos aí de calor mesmo. Isso aí vai se estender aí ao longo da semana, até o final de semana? Exatamente. A primavera tem a característica, ela é uma transição do inverno para o verão. Então nós temos aí até mesmo os dois climas no mesmo dia. A noite até a temperatura caiu bastante, não foi uma noite de verão. Mas durante as tardes está sendo calor de verão, a temperatura está bastante elevada. E à medida que estamos se aproximando do verão oficial brasileiro, que começa dia 21 de dezembro, nós vamos ter aí o clima esquentando cada vez mais e proporcionando essas chuvas de verão, essas temporais e tempestades que até realmente assustam, que pode ter granizo, alagamentos pontuais e problemas que ocorrem com trovoadas como rajadas de vento também. Tá jóia, Marinho. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. E a gente vai para mais um rápido intervalo. E na sequência voltamos com uma reportagem imperdível sobre o trabalho desenvolvido há quatro décadas por uma entidade de Itajaí que auxilia e incentiva os jovens a ingressarem no mercado de trabalho. O MCA Notícias volta já já. Música 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 Música